Olá pessoal, você que ainda não sabe ler ou que precisa dar uma melhorada na sua leitura, ou então você que tem um parente, tem um filho, ou você que é professor ou professora que tem alunos que tem dificuldade em aprender a ler e escrever, este é um vídeo certo para você. Vamos lá então, hoje nós vamos aprender palavras complexas, nós temos aqui essa ficha de leitura com sílabas complexas, vamos lá então, primeira palavra B-U-M, a gente lê BUM, B-O é BÓ, Juntando, vamos formar a palavra BUM-BU, veja bem que na palavra BUM-BU, a letra O tem som de U, certo? Próxima palavra, S-A-M, a gente lê SAM, B-A a gente lê BÁ, Juntando as duas sílabas, vamos formar a palavra SAM-BA Aqui nós temos E-M, a gente lê EM-P-I-A, é PÁ, D-A é DA Juntando as três sílabas, vamos formar a palavra EM-P-A-DA Viu como é fácil ler? Vamos lá para a próxima palavra B-O-M, a gente lê BOM, B-E-I, a gente lê B-I-R-O, a gente lê RÓ Juntando as três sílabas, vamos formar a palavra BOM-B-E-I-R-O, na palavra BOM-B-E-I-R-O, a última letra O tem o som de U, tá bom? Vamos ler a outra C-A-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R A, M, e a gente lê TAM, P, A, a gente lê PÁ. Juntando as duas sílabas, vamos formar a palavra TAMPÁ. Aqui nós temos UM, e a gente lê UM, B, I, é B, G, O, GÓ. Juntando vai formar a palavra UMBIGO. Veja bem que na palavra UMBIGO a letra O tem som de U. Próxima palavra. TEM, TEM, P, O, PÓ. TEMPO. Na palavra TEMPO, a letra O também tem som de U, certo? Próxima palavra. L, I, M, a gente lê LIM, P, O, é PÓ. Juntando vai formar a palavra LIMPO. Na palavra LIMPO, como vocês podem ver, a letra O também tem som de U. Próxima palavra. Z, U, M, a gente lê ZUM, B, I, é B, D, O, é DÓ. Juntando vai formar a palavra ZUMBIDO. Veja bem que na palavra ZUMBIDO a letra O também tem som de U, certo? Vamos para a próxima palavra. É muito interessante que você siga o vídeo até o final para que você venha entender tudo direitinho, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, C, A, M. A gente lê CAM, P, O, é PÓ. Juntando vamos formar a palavra CAMPO. Na palavra CAMPO, a letra O tem som de U. Próxima palavra. T, R, O, M. A gente lê TROMB, A, a gente lê BA. Juntando vamos formar a palavra TROMBA. Aqui nós temos EM, que a gente lê EM, B, O, é BÓ, R, A, RÁ. Juntando vai formar a palavra EMBORA. T, R, O, M, a gente lê TROMB, A, a gente lê BA. Juntando vamos formar a palavra TROMBA. Próxima palavra. C, A, M, a gente lê CAM, P, O, a gente lê PÓ. Juntando vamos formar a palavra CAMPO. Na palavra CAMPO, a letra O tem som de U, certo? Vamos para a próxima e última coluna de palavras. Nós temos F, U, S, a gente lê FUS. C, A, a gente lê CA. Juntando vai formar a palavra FUSCA. Juntando, aqui nós temos D, I, S, a gente lê DIAS. C, O, a gente lê COR. Juntando vai formar a palavra DISCO. Veja bem que na palavra DISCO, a letra O tem o som de U. J, U, S, a gente lê JUS, T, O, TÓ. Juntando vai formar a palavra JUSTO. Na palavra JUSTO, como você percebe, a letra O também tem som de U, certo? Próxima palavra L, A, é LA, P, I, S, PIS. Juntando as duas sílabas, vamos formar a palavra LÁPIS. Veja bem que na palavra LÁPIS tem um acento agudo aqui na letra A, indicando que a primeira sílaba LÁPIS deve ser pronunciada com mais intensidade ou com mais força. Próxima e última palavra. F, E, S, a gente lê FES. T, A, a gente lê TA. JUNTANDO, vamos formar a palavra FESTA, certo? Agora, eu te convido a fazer uma leitura direta sem soletrar, tá bom? Veja bem, aqui em cima está escrito, ó, ficha de leitura, sílabas complexas. Aí nós temos aqui, olha, bumbo, samba, empada, bombeiro, carimbo, tampa, umbigo, tempo, limpo, zumbido, campo, tromba, embora, tromba, campo, fosca, disco, justo, lápis e festa, certo? Olha, pessoal, se você gostou e deseja receber mais vídeos como esse, é simples, é só você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo entre seus familiares e amigos, tá bom? Não estou pedindo aqui nenhum valor em dinheiro, nem nada, só estou pedindo para você fazer isso, se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo e se você é novo ou nova por aqui, eu te convido aí a se inscrever, não esqueça de ativar o sininho das notificações em todas, para você não perder nenhuma novidade. Que o Papai do Céu venha te abençoar poderosamente, você e sua família. Amém?